Pronto, essa é a poção que faz o cabelo crescer. Ninguém pode beber. Oh, uma poção? Não, não é pra você tomar. Por que não, meu amor? Vai fazer você ficar com o cabelo bem grande. O vovô nem vai perceber. Eu vou tomar. Puta, meu cabelo cresceu. Meu Deus, Hengues, meu cabelo cresceu muito. Meu Deus do céu. O que é que faz, Hengues? O seu irmão tá com o cabelo enorme. Mas o que é isso? Meu Deus do céu. Eu não sei o que aconteceu. Fizeram meu cabelo ficar assim. O que é que foi, gente? O que é que foi? Deixa eu ir. Meu Deus, o seu cabelo tá muito grande. Meu Deus do céu. Hengues, você tomou a poção, aquela poção que não devia pra tomar. Meu Deus, você tá com o cabelo muito grande. Quer saber? Você tá aqui. Vou fazer aqui. Vou cortar o seu cabelo. Espera. Aqui. Opa! Meu cabelo voltou ao normal. Então foi isso. Espero que tenha gostado. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. E... Tchau! Tchau! Tchau.